No Brasil já existem alguns exemplos de empresas que possuem programas voltados para a contratação da população longeva. E é sobre isso que a gente falou um pouquinho rapidamente no bloco anterior, né, Antônio? Como é que tem sido esse trabalho? Você falou muito do levantamento de informações sobre outras empresas que também fazem isso, além da própria contratação que o Instituto faz, o que, em geral, a Egon faz. Você consegue perceber, assim, ao longo do tempo, uma mudança e um olhar mais atento para essa geração, para aproveitar essa experiência que já está acumulada aí, para ajudar nessa virada para o novo mundo que se configura? Felizmente, sim. Talvez não na velocidade que a gente gostaria ou que a gente acredita que seja necessária, mas sim está acontecendo. E é interessante porque eu acho que há uma sensibilização que, para a própria pauta em si, né, a gente está vendo esse processo de envelhecimento populacional acontecer, e isso desperta a sociedade em diversas frentes. Mas é interessante também que uma coisa que tem fortalecido essa pauta é a discussão da diversidade, né? Quer dizer, a gente, então, assim, a sociedade, de uma forma geral, está discutindo, está cada vez mais sensibilizada, e isso, obviamente, se reflete nas empresas para a temática da diversidade, seja a diversidade racial, diversidade de gênero, diversidade de orientação sexual, etc. E aí, no bojo dessa discussão de diversidade, que, por sua vez, é muito interessante, está muito ligada à discussão de inovação, né? Então, essa pauta, quer dizer, da diversidade, ela vem com um apelo da importância, né, da equidade, mas também da importância de que, já que há tanta necessidade de as empresas inovarem e pensarem novos públicos, ou seja, então, ela está atrelada à inovação, que é muitas vezes uma faceta dessa discussão, que não fica tão evidente, é interessante o público saber, então, a diversidade se discute junto com a capacidade da empresa de inovar, e aí, na esteira dessa discussão de inovação, entra também e se fortalece a pauta da diversidade etária. E, sim, então, felizmente, a gente está, só para concluir, e para a tua pergunta, sim, eu vejo essa pauta progredir, mas, certamente, ainda há bastante a ser feito. Nélio, você falou de economia prateada, é muito importante trazer esse conceito aqui para o nosso público que está assistindo a gente na TV Alérgica, talvez ainda não tenha virado a chave para o quanto de oportunidade existe também, e a gente agregar essa população 60 a mais e entendê-la parte dessa economia. Exato. Quando a gente fala de, quando a gente usa o termo economia, né, você vai desde o macro até o micro econômico, né, desde o dia a dia até as alabancas, até o comportamento do governo com todos nós. Quando a gente fala da prateada especificamente, a gente pensa assim, pensa Copacabana, já pensou a quantidade de farmácias que você tem em Copacabana? Já pensou a quantidade de possibilidades, inclusive de hospitais, etc., isso pegando a área da saúde. Mas tem-se também a questão dos supermercados. E aí, o que a gente também está pensando aqui? Porque assim, quando a gente fala do Poder Estatal, e aí a gente fala da Secretaria, enfim, do Poder Estatal, atualmente a gente pensa em vulnerabilidades. E aí, quando a gente fala em vulnerabilidade, a gente pensa do Estado termino de alguma forma para poder, enfim, né, fazer esse trabalho de colaborar com que essas pessoas possam seguir as suas vidas. Não é o desejo do Estado, ao meu ver, ficar com essas pessoas para sempre nos seus auspícios, vamos dizer assim, nas suas partes, na verdade. Então, o que eu pensei a priori? A gente, nessa reunião que a gente teve externa, a gente teve pessoas 60 a mais, digamos assim, privilegiadas economicamente, que pensam até em vagas de gerente, diretores de empresa. E a gente teve pessoas 60 a mais, menos privilegiadas. Então, o que a gente pensa? Por que a gente não junta isso? Essa economia não começa a gerar, a acontecer via empreendedorismo. Por exemplo, aqueles menos privilegiados tentando fazer alguma coisa, produzir alguma coisa para que os mais privilegiados possam consumir. Então, essa economia, desde os exemplos da farmácia, do mercado, enfim, para que isso possa ser reconhecido como um segmento que traz dinheiro, tal como a população LGBT, como os jovens, enfim. É um conceito que precisa ser levado em consideração. É um público consumidor. E esse público consumidor é um público também que produz. Um ponto muito importante também é a questão que você traz aqui, né, desse diálogo com a sociedade, né? Construir um programa de governo não é só pensar do escritório, pensar numa sala, no ar-condicionado, o que precisa a sociedade, mas sim dialogar e construir juntos isso. Qual a importância dessa participação das instituições no programa que você está trazendo hoje aqui para conversar no Rio em Foco, né, do Geração Prateada? Pensar em ser público é pensar na democracia. Então, assim, não há como não fazer democracia sem dialogar, sem conversar, sem pensar, sem receber críticas, sugestões. E até mesmo, algumas vezes, eu até falo, as populações mais vulneráveis às vezes são um pouco mais abruptas quanto conosco, que estamos na máquina, porque só Deus sabe o que elas sofrem, por exemplo, para dormir num pedaço de papelão na rua. Só Deus sabe como essas pessoas sofrem. Então, é impossível, ao meu ver, fazer qualquer projeto ficando no ar-condicionado, com terno e gravata, saindo e pegando seu carro e indo embora. Então, assim, escutar a população, e aí quando eu falo população, desde os órgãos fiscalizadores, os deputados, por exemplo, o Tiaju participou, o Ministério Público participou, representantes da LERJ participaram, enfim. Por quê? Porque quando você faz esse trabalho de todos falarem juntos, por exemplo, quando eu aprendo com você, Geisa, no WhatsApp, você me faz uma sugestão, eu escuto, ah, então isso serve para isso. Então, assim, e mais do que tudo, você contempla um programa que vai alcançar desde aquele senhor que está mais no centro até um senhor que está mais abaixado no centro. afinal de contas, dessa vez, nesse carro, nós estamos falando de 92 municípios. Então, é muito importante que os representantes dessa diversidade, como disse o colega, possam participar e construir, porque, afinal das contas, a gente quer contemplar todas as pessoas que estejam necessitando de ter o acesso ao nosso trabalho, da Secretaria de Trabalho. E que podem somar, inclusive, trazendo conhecimento a isso. Antônio, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a atuação no Instituto na parceria com outras instituições. Vocês também têm um trabalho voltado para a longevidade nas cidades e buscam medir quais são os aspectos importantes que uma cidade deve ter para que possa garantir a longevidade dos seus cidadãos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso antes da gente seguir para o próximo bloco. Claro, esse trabalho, enfim, é um trabalho também bastante interessante, que dialoga, de alguma forma, com essa questão do trabalho, do trabalho das pessoas, e trabalha a longevidade, mas não tem um foco exclusivo nisso. Como você disse, são pesquisas, a gente já fez duas edições dessa pesquisa, a primeira edição foi publicada, foi tornada pública em 2017, a segunda no final do ano passado, 2020, e o objetivo é amparar com base nos dados, nos diferentes dados públicos que existem e que estão relacionados ao que a gente poderia chamar uma qualidade de vida e para uma longevidade saudável. Então, a gente recolhe dados públicos sobre diferentes temas, como trabalho, como saúde, como lazer, como finanças, como alguns temas, recolhe esses dados e cria esse índice para gerar uma espécie de score para os municípios. Então, a gente avaliou em 2017 em torno de 500 municípios, agora na segunda edição a gente avaliou 876 municípios, e essas informações ficam disponíveis e elas servem para isso, servem para a gente promover debates, servem para orientar o setor público, que não, que obviamente conhece muito bem a realidade, mas, na verdade, a gente agrega um valor aos dados, uma vez que eles são compilados e permitem comparações entre municípios diferentes, uma vez que eles olham de forma específica e recortada para a cinemática da longevidade, tendo essa visão de todos esses temas que são agregados, que eu citei, trabalho, cultura, educação, enfim. Então, é uma contribuição bem bacana, é um trabalho bastante rico, muito robusto tecnicamente, que a gente fez desde a primeira edição com vários parceiros que nos dão bastante tranquilidade a respeito da consistência desse trabalho e tem muita informação sobre trabalho lá. Quem quiser discutir, olhar para a cinemática do trabalho dos 60+, vale uma consulta também, o projeto se chama Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade, é um ano cumprido, a gente normalmente chama ele de IDL. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.